Os princípios são muito importantes para o Código de Ética da Administração Pública Estadual. Em primeiro lugar, existe uma relação forte entre os princípios e a importância da ética, da condução, da atitude, da atividade do administrador público. E os princípios, eles estão ligados à Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e o Código de Ética, quando fala da atividade do administrador, ele repete os princípios que a Constituição Federal prevê e ainda acrescenta outros. Então, a nossa Constituição Federal, quando fala de princípios, ela apresenta como importantes, como valores que embasam a administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. E o Código de Ética repete todos eles, acrescenta e incorpora todos esses princípios e, além deles, também acrescenta o interesse público, a cortesia, a razoabilidade, a finalidade e a motivação. Muito bem. A entrada dos princípios dentro do ordenamento jurídico brasileiro advém da noção de neoconstitucionalismo e, no Brasil, isso ocorre a partir da promulgação da Constituição de 1988 e os princípios passam a ser incorporados como uma base de raciocínio que integra a formação de respostas de soluções de conflitos dentro da administração pública. Então, hoje, a partir da Constituição de 1988 e com a incorporação do neoconstitucionalismo no direito brasileiro, os princípios passam a ter força normativa. Isso significa que a solução dos conflitos vão ter como base a incorporação desses valores. O que isso vai importar para o direito administrativo? Como o direito administrativo é focado no princípio da legalidade, a partir do neoconstitucionalismo, a noção de legalidade se expande. Ela incorpora a noção desses valores escondidos nos princípios e, mesmo que uma decisão administrativa esteja pautada pela legalidade pura, a legalidade pura será questionada, será considerada ilegal lato senso, se dentro dela não houver a incorporação desses valores que são conduzidos pelos princípios constitucionais e repetidos no Código de Ética do Administrador Público. Da importância desses princípios para a formação da atividade administrativa. Ou seja, a legalidade se expande, não temos uma legalidade estrita, crua, como nós pensávamos antes e temos uma legalidade pautada em valores que protegem a dignidade humana. Eu gostaria agora de falar do conteúdo, dos princípios que embasam a atividade administrativa, tanto direta quanto indireta, que estão expressamente previstos na Constituição Federal e que depois são repetidos no Código de Ética da Administração Pública e, inclusive, princípios que estão previstos na legislação, também estão incorporados no Código de Ética. O Código de Ética, inclusive, fala de mais princípios que a Constituição. Eu vou começar pela Constituição. A Constituição, no artigo 37, tem uma lista de princípios e o primeiro que ela se refere é o princípio da legalidade. Isso é muito importante porque a atividade do administrador tem que estar pautada na lei. A administração só pode fazer o que a lei permite, ao contrário das atividades dos particulares que têm uma liberdade maior. A administração não. Ela está pautada no princípio da legalidade. Ela só faz o que a lei a permite fazer. Hoje, como eu disse anteriormente, uma legalidade mais adensada pelos valores dos princípios que a incorporam. Então, a legalidade propõe a atividade do administrador focada na lei. Além da legalidade, também a Constituição Federal prevê como um segundo princípio o princípio da impessoalidade. Ou seja, a administração pública em sua atividade não pode nem beneficiar pessoas específicas, nem prejudicar pessoas específicas. Ela tem que realizar suas atividades conforme a sua finalidade, focando o interesse público, sem privilegiar nem prejudicar ninguém especificamente. Então, há uma ligação entre o princípio da legalidade e o da impessoalidade. Continuando, o terceiro princípio, a moralidade, um dos princípios mais ligados com a questão da ética. A moralidade impõe ao administrador que em suas atividades, em suas atitudes, ele preserve valores correlacionados à justiça, à probidade, ao bem comum. São valores que focam a atividade do administrador. E aqui há um ponto muito importante porque, mesmo que a atitude do administrador esteja conforme os trilhos da lei, se essa atividade administrativa não seguir esses princípios de bem comum, de honestidade, haverá a possibilidade de questionamento deste ato, considerá-lo, portanto, ilegal lato senso, pelo desrespeito ao princípio da moralidade. Ele é um princípio muito importante para a questão ética do administrador público. Além da moralidade, nós temos o princípio da publicidade, muito importante para o Estado Democrático de Direito. O princípio da publicidade importa que todos os atos da administração pública devem ser públicos, devem ser transparentes ao administrado. E isso importa uma ligação muito grande com a lei de transparência. Ou seja, os administrados têm o direito de saber das atividades da administração pública, salvo em casos específicos, muito específicos, que devem ser motivados ligados à segurança nacional. A regra, portanto, é a publicidade. Além da publicidade, um princípio importante para a administração pública é o da eficiência. Isso significa que a atividade administrativa deve ter como resultado buscar o melhor possível, o melhor resultado possível e ainda com os melhores custos possíveis. Então, esse princípio é muito importante para a estrutura da administração pública. A Constituição, portanto, prevê cinco princípios expressos no seu texto que embasam a atividade administrativa. Esses cinco princípios foram incorporados no código de ética do administrador público e, além deles, nós temos, dentro do código, outros princípios importantes que precisamos discorrer. Outro princípio que o código de ética vai incorporar é o princípio do interesse público. O princípio do interesse público importa que o interesse coletivo tem supremacia ao interesse particular. Essa é uma regra de ouro da administração pública. Em suas atividades, sempre deve ser buscado o interesse público, mesmo que isso tenha que restringir o interesse particular. Além da busca dessa regra de ouro, que é o interesse público, nós temos o princípio da cortesia, que é importante para a atividade do administrador. Pelo princípio da cortesia, o agente público deve tratar o administrado com respeito, com educação, ou seja, oferecer um serviço com cortesia a quem recebe esse serviço. Isso é muito importante para a estrutura da administração pública. Além desses princípios, também o código de ética prevê a razoabilidade. Esse é um princípio muito importante e que prevê em relação à administração que seus atos não podem exigir do administrado esforços demasiadamente onerosos ou impossíveis de serem cumpridos. Tem que existir um grau de razoabilidade nos esforços que a administração pública demandará dos administrados. Temos também o princípio da finalidade. Isso significa que os atos da administração pública devem ser realizados e perseguir os fins para os quais eles foram propostos. Não pode existir desvio de finalidade. A finalidade tem como guarda-chuva maior o interesse público. Portanto, se houver um desrespeito à finalidade do ato administrativo, podemos estar diante do desvio da finalidade que importa a possibilidade de anulação desse ato administrativo, porque lá do senso existe um problema em relação à legalidade deste ato. Então, a finalidade é muito importante e ela pode, inclusive, ensejar ligada ao desvio de finalidade uma questão de abuso de poder que também deve ser coibido pelo direito e, portanto, gerará a possibilidade de anulação desse ato administrativo. Por fim, gostaria de falar do princípio da motivação. O princípio da motivação tem total ligação com o Estado Democrático de Direito. Ele também tem ligação com a questão do princípio da publicidade e ele significa que os atos da administração pública sejam esses atos vinculados, sejam esses atos discricionários, eles precisam estar motivados. É necessário que se explicite a razão deste ato, os motivos que levaram a administração pública a realizar esse ato. Portanto, se não houver motivação, esse princípio também é um princípio base que pode gerar a anulação do ato administrativo. Portanto, esses princípios tratados em conjunto permitem uma administração com uma atividade mais ética, moral e, portanto, mais focada ao interesse coletivo. Eu gostaria de apresentar duas jurisprudências que embasam tudo o que foi discorrido nessa exposição e que reforçam o poder normativo dos princípios na atividade da administração pública. A primeira jurisprudência que eu gostaria de apresentar diz respeito a um caso de remoção ex-oficio. O que que diz a jurisprudência? Olha que interessante. Constitui abuso de poder, estou lendo a emenda, constitui abuso de poder a remoção de servidor público no sentido de solucionar controvérsias de ordem pessoal ou com propósito punitivo, ou seja, sem justificativa das razões de ordem pública para providência. E na transcrição inicial da emenda, diz então a referida a decisão. Direito administrativo, constitucional, mandado de segurança, servidor público, remoção ex-oficio, desvio de finalidade do ato administrativo com propósito punitivo. Então isso reforça o poder que os princípios têm na decisão de controvérsias na atividade administrativa. A segunda jurisprudência que eu trouxe diz respeito a uma questão de improbidade administrativa. O que que vai dizer essa jurisprudência? Ementa, processual civil e administrativo, ação por improbidade administrativa, trabalho em atividades particulares em horário que coincide com a jornada de trabalho em órgãos públicos, caracterização da improbidade, ofensa ao princípio da moralidade administrativa, predomínio das atividades privadas em detrimento do serviço público. Essas duas jurisprudências, portanto, mostram para nós a importância que os princípios têm na atividade administrativa e como eles estão pautados por uma enorme força normativa. Música